Antes que seja tarde Quantas vezes por simples descaso Tantos casos de amor tem seu fim Foi brincando com a felicidade Que eu fiquei assim Quanto tempo perdido no tempo Quantas brigas com a solidão Quero o amor reparar O meu erro com o coração E Deus queira que você me acende De braços abertos Com os olhos cobertos de amor E de saudade Quanta festa Que felicidade Viver essa hora Em teus braços Poder ver o dia Nascendo lá fora Quantas vezes por simples descaso Tantos casos de amor tem seu fim Foi brincando com a felicidade Foi brincando com a felicidade Que eu fiquei assim Quanto tempo perdido no tempo Quantas brigas com a solidão Quero amor reparar o meu erro Com o coração Com o coração E Deus queira que você me aceite De braços aberto Com o coração 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 E de saudade E de saudade Com o coração 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 Amém.